Fala galerinha, tudo bem com vocês? E hoje galera, estamos aqui no Cabeção. Gente, no final do vídeo, vocês já verem que vai acontecer. Eu esqueci de colocar meu rosto. Olha meu rostinho, gente, tá todo feio. Vocês acham meu rostinho feio? Se ou não, coloca aqui no comentário. Se alguém me enxergar mais feio, eu vou ficar triste, hein? Ó, móculos, ó, aqui é a parte de trás, o óculos, a minha carinha. Tá, beleza, gente. Bora que eu ensinou o Cabeção. Vamos olhar em volta. Bora olhar em volta. Bora olhar em volta. Gente, demora muito pra olhar em volta. Não quero demorar pra ir lá. Ah, eu acho que não tem nada aqui. Não tem nada mesmo aqui atrás. Mas, só simplesmente... Só tem isso aqui, ó. Lego. Ó, isso aqui é chão de Lego. Acredita aqui. Chão de Lego. Tudo é Lego, gente. Ó, isso aqui é Lego. Menino, não vai por aí não. Poxa, ó, tem Cabeção aí. O pessoal mexeu todo pronto. Ai, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui. Ai, acertei o lugar. Acertei o lugar. Esse aqui você tem que dar um olé nilho, ó. Dá um olé. Olé! 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 Eu vou dar um pulo na atleta, espera aí. Eu vou pra lá e eu vou pegar. Aí, bolé! Bolé, bolé, bolé! Bolé! Alguém me achou pró aí? Fala nos comentários. Se vocês me acharam pró, comenta aqui no comentário. Jamiliprom. Ele! eu vou dar mais um olé 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 oi vou dar um olé naqueles lá olha gente como assim ele me pegou eu tô muito ruim de assistir só no tablet que eu consigo jogar só no tab tablet é assim que fala tablet para correr para eu acho que eu vou ter que pular a cabeça aí ah já sei tá a gente dá uma olhadinha nisso eu acho que nunca ninguém vai passar esse jogo vai passar melhor a gente tem que pular na cabeça dele a menina vai te trair ela vai te trair ela vai te trair gente o pessoal vai achar toda aquela menininha igual eu ela tem cabelo preto acredita eu acho que ela tem cabelo preto na vida real eu acho que eu vou para lá nunca menina deve estar acertando tudo né então eu vou passar por aqui também gente eu dei um olhão ele não me pega como assim ele me pegou eu vou descer e vou naquele portal ali olá 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 acredita que eu não acreditar eles me pegaram no meio no meio no meio no meio vou chamar mais um chamei 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 gente eu acho que tem que pular a cabeça dele o que vocês acham? Jamile pula na cabeça dele pula a lenço nos comentários Jamile pula na cabeça dele Jamile pula na cabeça dele M秘 Matiz eu vou atrás da menininha gente se é muito alto aquilo eu não consigo passar da menininha porque a menina esta de atando eles eu não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá ai eu acho que eu vou... o leal o leal o leal como assim ele me pegou eu tava por cima gente fala cabeção chato eu tenho que pular na cabeça dele bem alto imagina tem que ser pro gente seja por portão ainda não dá não dá não bloc bloc ainda não dá não por favor que seja girado meu amor gente vou ter que ir no portal não tem jeito gente parte 1, parte 2, parte 3 parte 3 bora 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 que hoje é dia ficar na cachorra da com as amiguinhas da vingada da da gênero bora 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 tá apaixonado, apaixonação, entende a tubarão. A parte 2 é mais difícil que eu já pensava. Gente, eu me mando com o cabeção. Gente, eu vou pegar o cabeção também, mas tem robux. Já comprei a asa. Gente, tá aparecendo o cabeção. Ai, gente, eu queria ser essa. Gente, eu preciso pegar isso. Gente, pelo amor de Deus, sério, sério. Eu amei isso daqui. Eu preciso abrir essa porta. Abre essa porta. Abre essa. Abre essa. Abre. 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 Achei que ele já abriu outra. Tá abrindo. Tá abrindo. A força não tá abrindo. Vou reiniciar. Vai aparecer no meu corpo, né? Apareceu no meu corpo de novo. Eu queria pegar asas para ficar mais rápido, mas não dá, só com 10 reais, quando eu conseguir essa parte aqui eu volto, essa parte aqui está bugada, por favor, juro por Deus, por favor, juro por Deus, essa parte está bugada, peraí, 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 ai meu Deus, estou tentando passar e não consigo, ai meu Deus, gente, por favor, por favor. Isso daqui está difícil demais, eu não consigo, não consigo, não consigo, Deus do céu, são, 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 não consigo comprar o do cabeção, gente, bora ir em outro jogo, pronto, espera aqui, eu já vou falar com vocês, tá, gente? Gente, já saí do jogo, beleza, bora, bora jogar de jogo, gente, outro jogo, né, né, jogo divertido, é de escolher o meu, vocês querem esse ou querem da Peppa Pig? E coloca aqui nos comentários, qual que é o jogo que vocês gostam mais de gravar. Beijo. Eu vou dar uma cortada aqui. Tá, beleza, gente, voltei. É, era só pra mim poder ficar com outra vai, já que vocês não estão pedindo nada, eu voltei. Uh, 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 voltei, voltei. Ó, gente, o que vocês acham esse? Ai, não gostei não de criança, mas eu sou uma criança. Sou uma criança que gosta de vídeos, então, gosto, eu sou uma criança. Gente, quem é que eu não quero fazer? Oh, meu Deus do céu. Gente, não tem outra coisa, não? Tem uma coisa aqui. Gente, peraí, tem algo na minha conta. O YouTube. Ah, brincadeira, brincadeira. O pessoal ama YouTube, YouTube. Oh, e o pessoal me ama, me ama. E eu amo todo mundo, todo mundo que é o meu inscrito. Gente, o meu inscrito são muitos bonitinhos. Gente, o que que é essas palavras, pelo amor de Deus? Eu não tô entendendo nada. Gente, eu tô entendendo nada, pelo amor de Deus. Deu-me livre. Gente, eu não tô entendendo nada essas palavras. É que tinha nossa fã. 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 É fã. 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 Ai, meu só. Eu tô toda me custando aqui. Por favor, que dê uma altura. Gente, sabe que eu tenho alergia? Tô alergia de vento. Porque o vento, eu fico resfriada. Por isso que eu tenho medo de vento. Eu tenho muito medo de o vento me levar. Tá, gente, preciso agora me trocar aqui. O que é isso? Ah, eu tô no show já, né? Ah, tem que entrar agora! Eu sabia, as mulheres estão se trocando. As mulheres estão se trocando. As mulheres estão se trocando. A mulher está se trocando. Aí eu vou também. Porque a minha menina não pode olhar. Porque a minha menina também pode olhar. Porque isso aqui é só um jogo, né? Porque vocês podem olhar. Vocês aqui são um jogo. Eu sei que é onde que eu tô. Daqui a pouco eu vou ver o meu show aqui. Gente, o que aconteceu? Daqui a pouco eu tenho um show, gente. Pra ajudar pra vocês. Daqui a pouco eu tenho um show, é sério. Daqui a pouco eu tenho um show. E o que que tá acontecendo? O show? Daqui a pouco eu tenho um show, gente. Não é possível. Isso aqui é uma prisão. O show. O show. Olha. Tá, bora lá. Muito primeiro que eu acho que... A gente tá preso daqui a pouco eu tenho um show, né... E o do sol vai ter um show. e aí é o o a o o o o tá fechando aqui ó achei é um labirinto pequeno é um labirinto pequeno porque não é grande a gente agora deixa eu vim aqui vou subir eu vou subir e pronto daqui a pouco eu tenho um chão então vou ter que fazer tudo espera ai pessoal eu tô eu vou subir eu vou subir por que eu estou no meu lugar ai eu sei não é caramba é caramba é caramba ou seja a gente pode achei que tem uma chave amarela espera ai deve ser para a mesma porta aqui ai eu não consegui não sei se que não sei se que é pra via.. é caramba é caramba é caramba O que é isso? Onde que serve esse tipo? Onde que acha essa... Onde que acha essa porta? Por que não é ali pra cima? Onde que acha essa porta? Onde que acha essa porta? Onde que acha essa porta?